Vamos aprender mais um? Vamos aprender a tocar chorinho. Todo mundo diz chorinho, ou choro também, né? E o padrão rítmico é esse daqui, feito somente para a mão esquerda, para você poder tocar uma melodia na direita. Pode começar a estudar mais devagar, mas geralmente chorinho, tecnicamente, é difícil de tocar, principalmente a melodia. Mas eu vou tocar novamente para que você possa entender bem. O mesmo padrão rítmico de chorinho, um pouquinho mais lento.